Essa é uma pergunta que todo brasileiro, quando pretende se mudar para Portugal, faz. Se a carta de condução, se a carteira de motorista brasileira serve aqui em Portugal? Eu vou responder para você agora o que acontece. No Brasil, a carteira de motorista, no caso aqui em Portugal a carta de habilitação, serve perfeitamente durante 185 dias para você não se embaraçar e decorar. São seis meses de validade que a carteira de motorista, a sua carta de condução brasileira, tem aqui em território português. Agora, se você tiver residência fixa em Portugal, se você tiver documentos em Portugal, tiver o título de residência, se você tiver o NIF, que é semelhante ao CPF brasileiro, que é o número de identificação fiscal, NIF, se você tiver esses documentos, aí a conversa muda. Aí você passa a ter direito há dois anos, sabendo que isso é um privilégio para países que têm acordo bilateral com Portugal, no caso do Brasil. Por acaso, estou me dirigindo agora ao IMT, que é o órgão que faz esse tipo de serviço, que é o Instituto da Mobilidade dos Transportes, IMT, e é lá que a gente cuida disso. Se você quiser resolver diretamente no autoescola, pode ficar à vontade, não tem problema, você vai pagar um pouco mais. Aqui em Portugal, você pode procurar uma escola de condução e eles fazem esse serviço. Agora, se você preferir fazer diretamente, o serviço fica por 30 euros. É só você multiplicar pelo valor do euro do dia para saber quanto é que você vai pagar. Hoje, talvez fosse em torno de 35, 150 reais. Esse é o custo para você transferir a sua carteira de motorista, a sua habilitação brasileira pela carta de condução portuguesa. Eu estou indo ao IMT porque a minha categoria C e C1, que dá direito a dirigir caminhões, está vencida. Nesse momento, eu estou habilitado a dirigir apenas, a conduzir apenas ligeiros. Então, eu tenho que ir lá fazer a renovação. Eu vou mostrar para você onde é que fica o IMT, no caso aqui de Leiria. Mas, enfim, é um órgão que você encontra em todo o território português. Uma curiosidade, isso aqui é uma coisa que falta muitas vezes em cidades brasileiras. Quase nem tem, né? Isso aqui é um parque. É um parque infantil. Coisa fácil e tranquila de se fazer. Qualquer prefeitura com muito pouco dinheiro faz isso. O piso é todo preparado, uma espécie de emborrachado, onde se as crianças caem, não machucam. Isso aqui é uma ideia para os prefeitos. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza que todas as crianças precisam de saúde, educação, mas, principalmente, de lazer. Concorda comigo? Ainda há pouco eu disse para você sobre a minha carta de condução, que nesse momento permite de conduzir apenas ligeiros. Ligeiros aqui em Portugal são os carros de passeio no Brasil. São os carros, os veículos leves. São os ligeiros aqui em Portugal. E essa coisa que está aqui, que você normalmente chama no Brasil de guarda-chuva, no Rio de Janeiro, na capital, também se chama, do que eu vou falar aqui agora, aqui em Portugal, quase sempre é conhecido como chapéu. Eu estou usando hoje aqui um chapéu porque está chovendo. Lá no fundo você confere muitas nuvens escuras e toda hora cai água aqui. Então, não dá para fazer sem o meu chapéu. Vamos lá, então. Vamos para o IMT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Outra coisa importante que a gente deve observar é que cidades civilizadas sabem conviver perfeitamente com a questão ecológica. Aqui tem um rio que atravessa o centro de Leiria. Olha só como é que os patos nadam tranquilamente. Olha só que águas, que águas cristalinas. Por quê? Porque não é jogado lixo e natura no rio, né? Todos os rios são tratados. Nada se joga no rio, a não ser os dejetos naturais como folhas que caem. Então, lá atrás você vê o castelo de Leiria que eu vou abordar a respeito. Um castelo com quase 900 anos de história. Para além dos patos tem um outro bicho ali que eu não sei o que é. Eu não consigo identificar o que é aquilo. Enfim, a natureza pode conviver perfeitamente com o progresso. Aliás, a urbanização precisa ter no seu contexto a questão ecológica. Não se justifica a destruição para que se tenha progresso. Então, esse aqui é o IMT. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Prédio novo, cara nova. Vamos conferir de perto. Eu venho aqui para renovar as categorias C1 e C da minha carta de condução. Da minha carteira de motorista, que permite ir de caminhões. Vamos ver ali qual o procedimento. Porque aqui em Portugal as leis costumam mudar muito, com muita frequência. Isso muitas vezes é ruim. Se você não acompanhar, você fica atrasado, ultrapassado nas informações. O prédio foi reformado, está muito bonito. Vamos verificar aqui o que é que precisa. Eu estou aqui à espera do atendimento. Deixa eu apresentar para você uma carta de condução portuguesa. Essa aqui é a minha carta de condução. que está válida apenas para conduzir. Como você pode ver aqui, são motos e ligeiros. Os veículos de passeio. Que vai até a categoria B. Válido até 2027. Entretanto, a categoria C1 e C, que é para caminhões, já está vencida. E eu tenho que renovar isso. Estou aqui com a minha senha. à espera do atendimento. Bom, eu saio agora aqui do EMT e eu tive a informação que preciso apresentar um atestado médico e um exame psicotécnico. Eu já imaginava isso, faz parte. Então, não deu para resolver agora. Eu vou procurar aqui. Bem perto tem um médico que faz esse exame psicotécnico. e vou fazer a marcação com a médica de família do atestado médico para comprovação da minha integridade física. Isso é interessante, faz parte. É a burocracia fazer o quê, né? E respondendo a pergunta inicial desse vídeo, se posso conduzir em Portugal com a minha carta de habilitação brasileira, ou se a minha carta de habilitação brasileira é válida em Portugal, é sim. Vou repetir mais uma vez. Se você chega em Portugal como turista, a passeio, ou se você vem até mesmo para ficar, mas ainda não tem documentos, então você tem seis meses para poder resolver isso aí. E a sua carta de habilitação, ela é válida. Agora, se você tiver papéis, documentos portugueses, como, por exemplo, se você tiver o título de residência, que é um documento que permite a você viver em Portugal, morar em Portugal, ou pelo menos um visto de permanência, aí você sim pode ficar dois anos e também apresentar o NIF, que corresponde ao CPF brasileiro, NIF, NIF é o NIF, é o Número de Identificação Fiscal. Muito barulho de carro aqui. Número de Identificação Fiscal. Esse é o primeiro documento que você tira aqui em Portugal. Ou seja, é muito fácil, é tranquilo, não tem problema nenhum. Eu vou aqui agora procurar o psicotécnico para provar que ainda que eu tenha a cara de maluco, mas eu não sou maluco e posso conduzir. Eu peço a você que dê o like nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal, que você ative o sininho das notificações e se considerou esse vídeo válido, útil, que você compartilhe com outras pessoas. E a gente se encontra em outra oportunidade. E aí E aí Obrigado.